Na semana passada falamos aqui no nosso canal sobre os encontros entre os Juventus e Boca Juniors ao longo da história. E como o nosso canal é sobre os Juventus, a gente acha os pretextos para colocar os Juventus no nosso papo, nesse papo sobre os finalistas da Libertadores. Vamos juntando as pontas e vamos hoje responder uma questão. Alguma vez o Juventus enfrentou o Fluminense? Vamos conferir. Olá amigos, o manto juventino. Juventus Atômico. Amigos do manto juventino, no ano de 98, 1998, o recém-rebaixado tricolor carioca jogou com o Juventus pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventus tinha subido da Série C. O primeiro jogo foi no estádio Rochidale, em Osasco, e o Fluminense perdeu por 1 a 0. Jogo que ficou famoso por uma falha do goleiro Ronaldo, ex-Corinthians, que tentou depois colocar a culpa no Bandeirinha, disse que a bola não entrou, deu muita briga, muita confusão e não tinha VAR na época. Não temos como dizer se a bola entrou ou não. Pelas imagens até dá para dar uma razão para o Ronaldo. Mas o resultado está aí. E o Fluminense perdeu esse jogo para o Juventus lá em Osasco. Bom, eram grupos na Série B na época. E o Juventus estava no grupo do Fluminense junto com o ABC, junto com o CRB e alguns outros clubes. E o Juventus visitou o Maracanã pela primeira e única vez na sua história naquela Série B de 98. O Juventus foi até o Rio de Janeiro, até o Mário Filho, o antigo, o maior do mundo, então o maior do mundo, estádio municipal do Rio de Janeiro, e perdeu por 2 a 0. Foi um jogo, inclusive, que o Juventus usou uma camisa que nós não temos na coleção. Se você tiver, se você conhecer, alguém que tenha, é muito legal. É uma camisa da Finta, com o patrocínio dos Anos Marinhos, Fernando. Aí você vê na foto do jornal, dá para ver bem que a camisa é essa. Sobre o jogo, o Fluminense foi comandado em campo pelo lateral tetracampeão branco, já veterano. E nesse ponto, a vitória do Fluminense era importante porque ajudava na luta contra o rebaixamento para a Série C. E complicava a situação do Juventus, e também brigava para não cair, para não voltar para a Série C. Mas no final das contas, tanto o Fluminense quanto o Juventus empataram seus últimos jogos na última rodada, e acabaram sendo rebaixados para a Série C. O Juventus voltou para onde tinha vindo, e o Fluminense foi lá pela primeira vez na sua história. Muitos anos antes disso, os dois clubes já tinham se enfrentado pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais precisamente no ano de 1989. Essa final foi vencida pelo Fluminense. Naquela época, o Juventus já tinha sido campeão em 1985, e tinha sido vice-campeão da Copinha em 1989 para o Fluminense, foi a derrota, e em 1990 o campeão foi o Flamengo. Veja que o Juventus estava sempre chegando, foi realmente uma época de ouro para a base juventina, que sempre foi forte, mas naquela época a base era realmente, estava sempre chegando. Agora a gente dá aquele avanço no tempo, o Fluminense já não tem mais aquela história de Série C, esqueça isso, o Fluminense voltou ao seu patamar, e na Copinha de 2017, mais precisamente em 13 de janeiro de 2017, os dois clubes se enfrentaram novamente pela Copinha. Dessa vez deu o Juventus 2x1, o Juventus avançou de fase naquela Copinha que o moleque travessa chegou até a semifinal, uma grande Copinha do Juventus, memorável, participação que o pessoal lembra até hoje dessa participação com muito carinho, realmente foi um time muito legal. Bom pessoal, recordemos aqui esses encontros entre o Juventus e o Fluminense ao longo da história, o Fluminense que é o finalista do Libertadores 2023, na semana passada nós falamos dos duelos entre o Juventus e Boca Juniors, o outro finalista, e você deve achar que nós já esgotamos o assunto sobre Libertadores, né? O Juventus nunca disputou mais o Libertadores, o que nós temos tanto para falar? E pior que temos, na semana que vem nós vamos mostrar mais coisas ainda com esse assunto de Libertadores, vamos esgotar esse assunto, vamos falar de jogadores que jogaram no Juventus e que jogaram Libertadores, ou melhor, foram campeões em Libertadores, hein? Tem isso sim, com certeza, Juventus teve jogadores que depois em outros clubes foram campeões da Libertadores, nós vamos relembrar alguns deles aqui no nosso canal, isso na semana que vem. Grande abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!